Olá meus amigos, Fabiano Costa do curso comofazerbonsai.com vim hoje aqui fazer um vídeo rápido para vocês sobre desenvolvimento rápido, desenvolvimento lento, citar algumas plantas sugestão do meu aluno e amigo Everton Couto tá bom gente, muito obrigado por estarem assistindo por favor assistam até o fim porque vai valer a pena é um toque para muitos iniciantes e iniciados quem não conhece ainda gente, dá uma olhadinha lá no curso entra lá www.comofazerbonsai.com que você entrando no curso, você tem um ano de auxílio do professor entrou, comprou o curso e fica a deriva no mar não senhor, você vai entrar lá, vai ter o professor, grupo de whatsapp da turma para tirar todas as dúvidas durante um ano então o curso fica durante um ano e você pode pagar ele durante um ano de uma forma bem, bem devagarinho e fica um preço ótimo, tá bom? bem, vamos lá? então gente, algumas plantas que tem desenvolvimento mais rápido normalmente a gente percebe que são nativos ou adaptados plantas tropicais, plantas, eu falo isso aqui no Brasil obviamente aqui no sul, eu moro aqui em Floripa aqui no sul ainda temos algumas plantas no qual podemos trabalhar de uma forma boa, tranquila porém, não estou falando aqui o que a gente pode trabalhar o que a gente não pode trabalhar é o que a gente trabalha e tem uma resposta mais rápida, tá bom? então eu fiz uma classificação minha, tá? na minha bancada, do que eu gosto de trabalhar que tem um desenvolvimento super rápido tá? então vamos lá, vou listar para vocês caliandra nativa ligustro não é nativo, mas é absurdo o piteco nativo e é muito, muito desenvolvimento rápido a carmona é muito boa humus, embora seja uma semicaduca, mas desenvolve muito bem figueiras em geral com a tia aí do lado aí figueiras em geral são muito rápidas de desenvolvimento a duranta, né? que é o pingo de ouro os áceres são, mas eu vou falar deles depois quando eu falar em caducas, tá? buga, vi ele buchinho mas são rápidos quando estão bem saudáveis, tá gente? não é aquela loucura vamos botar ele, o buchinho assim na médio desenvolvimento não muito rápido não, tá? a azalé é rápida pitangueira cambuim seriça as oliveiras são plantas que eu tenho desenvolvimento muito rápido aqui tá bom? agora quando a gente fala em desenvolvimento mais lento aí a gente já leva para o lado junípero pinheiros que eu nem recomendo para iniciantes tá bom? eu acho que isso já tem que ser no mínimo iniciado tá? de boa sabendo muito sobre folha plana aí começa a trabalhar com folhas acícolas, né? então aí eu concordo tá? as caducas a gente tem que entender muito bem como elas trabalham, tá? como funciona o taxódio o áceres em geral as macieiras os humus sendo semi é sakura que é a cerejeira japonesa lógico que temos algumas outras aqui tipo nacionais também do tipo a moreira e algumas outras desse tipo que também são fáceis de cultivo por serem nativos tá? conhecer o cultivo de cada planta ajuda demais demais e às vezes é o grande diferencial para ter uma boa saúde e bom crescimento desenvolvimento muita gente acha ah, não está crescendo bem porque é difícil não você não sabe o que fazer com aquela planta o cultivo dela e é isso que atrapalha tá? uma boa condição com um substrato bom para aquela planta adubação podas as técnicas de engrossamento de desfolha e os transplantes na época tudo isso é muito importante para o desenvolvimento adequado na planta então você tem que entender cada planta que você vai adquirir ah comprei uma figueira vou estudar o máximo sobre figueira e assim vai tá? aqui na playlist do canal tem várias espécies dá para ir por espécies certinho na playlist de espécies e aprender pelo menos o básico de cada uma e dali para frente estudar cada vez mais tá? é importante entender os ciclos das árvores de alguma forma se comunicar com a árvore quando eu falo se comunicar com a árvore não é conversar com a árvore não tá? muita gente acha desse não você tem que ir todo dia ir lá na hora de regar na hora de jogar um adubinho então você olha e existe essa interação tá? isso é muito importante porque você acaba desenvolvendo um feeling melhor e um bom senso na hora de trabalhar com essa planta tá? você aprende o time dessa planta esse que é o importante tá? então conhecer da espécie gente essas características e ciclos é realmente fundamental e eu acho que esse na verdade é o pulo do gato tá bom? tá aí o toque do prof muito obrigado estudar e a experiência com o seu microclima também é absurdamente importante tá bom? gente não esqueçam que vai ter a semana do bonsai avançado que será no dia 5 ou dia 9 de agosto serão 5 dias gratuitos de bonsai avançado vocês apenas tem que se inscrever no site e o site para fazer isso é o curso de bonsai avancado ponto com que você vai ter lá todo para preencher bota o seu melhor e-mail você vai receber esse e-mail você vai confirma aí está cadastrado e garantido para aula para os 5 dias de aula que vai ter só aqueles dias e só lá quem se cadastrar totalmente gratuito tá bom? quem gostou dá aquele legal curte né? esse vídeo quem puder compartilhar nas suas redes sociais melhor ainda para todo mundo aprender mas é muito importante se inscrever no canal e quem não está inscrito se inscreve quem está inscrito aperta ali aciona o sininho porque aqui é vídeo todo dia valeu gente grande abraço muito obrigado beijão tudo de bom tchau tchau